Bom dia para você que acompanha o Manhã Cidade. As aulas serão realizadas pelo SENAC de 29 de abril a 10 de maio, das 1h às 5h da tarde, para o público de quase 18 anos, que tem um, no mínimo, ensino fundamental incompleto. Como destaca o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Economia Criativa, Pedro Augusto. Através da Prefeitura Municipal do Caruaru e Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, viemos aqui há 10 dias da tarde, no primeiro encontro de turismo municipal. Uma das ações foi exatamente o lançamento sobre o curso de Gasson. Esse curso vai nos ajudar a qualificar os serviços dentro da nossa gastronomia, dos bares, dos restaurantes. Então, esse curso vai ser junto com a Ipetu, com o SENAC, Prefeitura. As inscrições vão começar agora, a partir do dia 29 de abril, vão até o dia 10 de maio. As aulas vão acontecer no SENAC, de 13 às 17 horas. Então, corra para fazer a sua inscrição. Você que tem acima de 18 anos, que tem um ensino fundamental incompleto, que tenha já experiência ou não, você vai lá, se inscreve, faz o seu curso. Esse curso é um curso importante para que a gente consiga fomentar a parte do trade turístico aqui em Caruaru, a gastronomia, que a gente consiga ter um serviço de qualidade, que a gente receba o nosso turista muito bem. Então, de vários planos que a gente vem fazendo, essa é uma ação importante para que a gente consiga melhorar e qualificar sempre o nosso atendimento junto a todo o trade turístico. Então, essa é uma participação muito importante da Prefeitura nessa ação para entregar esses cursos de viação. Então, vamos lá, se inscrevam, é totalmente gratuito. Ouvimos o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Economia Criativa, Pedro Augusto, que detalhou como participar dos cursos. Lembrando que as inscrições já podem ser feitas presencialmente na sede da Secretaria de Educação, que fica localizada na Avenida Cícero José Dutra, no bairro Petrópolis, ou ainda na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que fica localizada na Praça Pedro de Souza, no bairro Nossa Senhora das Dores. Vitor Oliveira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.